Domingo de sol em Curitiba, mas esse pessoal aqui está aproveitando de outra forma. Que dia bonito para ir para a Bacana Federal, né? Hoje, a corridinha aqui tem outro significado. Conquistar uma das 5.317 vagas para o ingresso no ano de 2024 na Universidade Federal do Paraná. Na entrada, aquele último abraço de apoio da família. A experiência de levar a primeira vez para a escola e o primeiro vestibular, então a gente fica tenso. Para tentar espantar a ansiedade, o vestibular vira um momento para a família toda. Mas estou bem nervoso, mas estou confiante. Mas você veio com apoio hoje também, né? Na minha família. Eu estou com minha avó, minha tia, meus primos, meu irmão, me apoiando aqui. Eu vim fazer companhia porque é importante, eu acho, os mais velhos fazerem companhia para os novos, porque eles também se sentem amparados por nós. Ao todo, são 122 opções de cursos de graduação na UFPR. São muitas opções, mas aqui as famílias garantem que não influenciaram em nada nas escolhas. Acho que é uma escolha dele, mas a gente apoia toda a escolha que ele decidiu. O UFPR é uma excelente universidade. Eles escolheram. Eu acho importante a escolha deles, porque eles vão batalhar. Porque a escolha deles, eles vão batalhar por ela. Com a decisão tomada, a expectativa da tão sonhada vaga pode deixar o clima bem tenso. Ai, cara, nem sei o que dizer. Estou muito nervoso. Foto para registrar o momento e é hora de entrar para a prova. Teve gente que passou correndo e nem reparou, mas na porta do prédio, um boas-vindas especial. A vice-reitora da UFPR acompanhou a entrada dos candidatos. Eu vi que a professora estava bem angustiada com o pessoal chegando correndo. Sim, a verdade é que eu fico assim, muito mais ansiosa que eles, para não perder, porque não gosto de ver pessoas que estão perdendo oportunidade. A professora Graciela deu ainda um boas-vindas na sala de prova para tentar tranquilizar os candidatos. Entrou um momento de relaxamento e de ver que, pelo menos, eles sonriam. Houve uma sonrisa no rosto delas. O gabarito da prova deste final de semana já está disponível no portal do Núcleo de Concursos. Já o resultado oficial desta primeira fase será divulgado no dia 13 de novembro. O que é o resultado oficial da UFPR?